E a Associação Comercial de Rio Preto realizou ontem à noite um jantar onde premiou os empresários que vêm se destacando ao longo deste ano. Uma noite de premiações para vários empresários de Rio Preto. Já são 60 anos que a CIRP, Associação Comercial e Industrial, realiza o evento. É um prêmio muito criterioso, muito sério, que me deixa muito lisonjeada e muito feliz. As empresas que concorreram ao prêmio se inscreveram e responderam um criterioso questionário. Uma forma de homenagear quem contribuiu com a geração de renda e empregos no município. Num momento de desafio como este, eles consigam, se não ganham o prêmio, eles começam a avaliar novas alternativas para romper com a crise. Se eles já estão, se eles são premiados, é porque estão fazendo o dever de casa e seguramente vão sair, depois da crise, muito mais competitivos, muito maiores do que entraram. Nós temos investido todas as fichas em cima desse mercado, nos recebe de maneira muito especial. A noite foi inspirada nos anos 80, com várias intervenções artísticas. Nessas seis décadas de noite empresarial, já foram premiadas mais de 400 empresas. E para os empresários, o momento é reconhecimento do trabalho desenvolvido e busca de novas parcerias para aquecer a economia. A gente percebe que o mercado tem cada vez mais se aquecido agora nesse momento, então é importante de um prêmio desse. Quem se destacou realmente é que trabalhou bastante durante o ano e merece toda a homenagem e reconhecimento. A gente tem que ser agressivo, tem que buscar novos mercados e tem que estar presente, principalmente num momento como esse, onde tem crise, mas também tem novas oportunidades de crescimento. A gente tem que ser agressivo, mas também tem que ser agressivo.